É o grupo Terapeutas da Alegria que visita hospitais para levar sorrisos a quem está internado. Tem gente que diz que sorrir é o melhor remédio. E não é que faz bem mesmo. Um estudo de uma universidade da Califórnia nos Estados Unidos afirma que o riso aumenta a produção e a atividade de células que são responsáveis por destruir vírus e até tumores. E tem quem trabalhe só para gerar sorrisos. É o caso dos Terapeutas da Alegria. Oi, fica com saudades. Eu gostei. O programa de extensão da Univale, Universidade do Vale do Itajaí, reúne pessoas dispostas a tornar o ambiente hospitalar mais leve, mais alegre. Segundas, quartas e sextas, eles visitam os quartos do Hospital Universitário Pequeno Anjo, em Itajaí. No sábado, é dia de ir até o Hospital da Unimédia, em Balneário Camboriú. De quarto em quarto, eles distraem as crianças internadas e acalentam o coração dos pais ao colocar um sorriso no rosto dos pequenos. Eu vejo o sorriso das crianças, eu vejo, às vezes, o alívio no rosto dos pais por a gente fazer o nosso trabalho, enfim. E eu saio daqui renovada. A Lana faz parte do grupo há dois anos. Ela conta que se lembra bem do primeiro dia de visita ao hospital. Eu entrei no quarto, eu estava muito ansiosa, muito aflita com o que eu poderia encontrar, né? E o Bernardo já recebeu a gente com um sorriso enorme no rosto. Então, aquilo foi um presente mesmo para poder começar essa experiência que é inesquecível, né? Eles são estudantes, egressos ou pessoas da comunidade. Qualquer um que veste esses adereços e coloca o jaleco pode se tornar um terapeuta da alegria. Basta ter vontade de fazer o próximo sorrir. A cada seis meses é aberto um edital para chamar novos integrantes para o grupo. O último foi em setembro do ano passado. A gente tem um tempo de formação, tudo certinho, um horário especial para isso. E depois a gente começou a vir para o hospital e, querendo ou não, os veteranos, nossos coordenadores, eles sempre estão dando auxílio, ensinando como agir no quarto. Um vai dando um toque para o outro, depois de um tempo, todo mundo já está nesse mesmo barco juntos. A gente aprende juntos. O grupo Terapeutas da Alegria forma futuros jornalistas, psicólogos, fonoaudiólogos, todos especialistas na arte de fazer sorrir. Eu sou o Ben Tajaí porque eu faço parte dos Terapeutas da Alegria e distribuo sorrisos. Toda vez que eu abro a porta de casa, eu tenho uma certeza. Eu vivo num lugar especial. Um lugar. O mar é lindo. Não só lindo, mas também generoso. Um lugar onde o fruto do nosso trabalho é levado para o mundo todo. E onde o mundo é recebido de braços abertos. Mas tudo que é bom pode ficar ainda melhor. Por isso que estamos lançando o movimento Sou o Ben Tajaí. Um movimento que vai incentivar pequenas atitudes, que juntas fazem uma grande diferença. Ser mais gentil. Fazer um trânsito mais seguro. Cuidar do meio ambiente. Acompanha as questões. Nós vamos propor para a sua cidade. Essa Itajaí ainda melhor começa agora. E começa bem. Por você. Movimento Sou o Ben Itajaí. Uma cidade sim igual. Um povo que faz a diferença. Muito legal, legal mesmo. Você, como muitos já fizeram aí, né? Tirando fotos, faces, enfim. Selfies em cima do nosso totem aí. Ao lado do nosso totem que está em frente à Igreja Matriz. Bem como aqui na Praça Genésio Miranda Lins também. Na Beira Rio e Itajaí. Você pode fazer o mesmo. Mandar inclusive para o nosso e-mail. jornalismoitajaí.com.br Bem como no seu Facebook. No Facebook da RIC TV Record. Enfim, né? Participe. Com gestos aí bastante interessantes. E também, por que não? Você dando dicas do que fazer especificamente. Para mostrar uma Itajaí cada vez mais bonita. Cada vez mais feliz também. Então, vamos lá.